Eu tenho dedicado a minha vida à educação pública e hoje, quando eu chego aqui e vejo a escola técnica Sandra Silva, com um brilhante papel que desempenha junto à formação técnica dos nossos jovens, nosso adolescente, eu fico realmente muito feliz e imagino de que traduz o sentimento do poder que eu represento, que é o poder legislativo. Certamente, a formação desses técnicos, que é absolutamente qualificados, dão-lhes a certeza de um futuro comissor e às indústrias e ao comércio a convicção de que terão uma mão de obra de qualidade. Parabéns a todo o corpo docente. Parabéns, professora Sandra Silva, pelo brilhante trabalho que vocês desempenham.